Jovens com idade entre 18 a 30 anos, estudantes universitários ou recém-formados podem participar do processo de seleção do intercâmbio voluntário no exterior para receber treinamento com especialistas de diversas áreas profissionalizantes como marketing, designing, comunicação e vendas. A seleção é feita pela AIEZEC Manaus e as inscrições podem ser feitas até o dia 17 deste mês no site da organização. A gente facilita essas experiências para jovens para que eles consigam realizar o intercâmbio em uma ONG em outro país com o qual a gente trabalha. Então a gente tem uma parceria com mais de 120 países e aí a gente está recrutando agora pessoas para trabalhar com a gente a partir do segundo semestre. Para participar, o interessado deve levar originais e cópias dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, número de matrícula em instituição de ensino superior ou currículo. Todas as palestras são gratuitas. É necessário que o candidato possua inglês intermediário. Rafael é um exemplo de jovem que fez um intercâmbio no Egito e participou de projetos integradores de direitos humanos. Para ele, a experiência foi essencial para enriquecer o networking. E essa experiência do intercâmbio impactou de forma direta na minha carreira. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um estágio na ONU, inclusive, e hoje também eu trabalho no setor de responsabilidade social do maior Instituto de Ciência e Tecnologia do país. Então, essa experiência do intercâmbio, da ESEC, contou muito para a minha carreira. A gente tem uma rede de pessoas ao redor do Brasil inteiro. Então, hoje, nós temos 45 escritórios no Brasil. Então, você consegue ter um contato gigantesco com várias pessoas ao redor do Brasil, mesmo sem sair de Manaus, no caso, né? Principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje. Então, você pode viver essa experiência, ter contato com inúmeras outras pessoas, criar um networking mesmo ao redor do Brasil inteiro.